E você falou agora que muita, você pra se preparar, você tem que ter toda uma dedicação, você vai usar algumas coisas que não são boas pro corpo, então você tem que usar de uma forma, tem que saber administrar, tem que saber depois pra poder cuidar, ainda mais com problema de fígado e tudo, que deve ter bastante, né? Ah, sim, é por isso que eu parei de beber. É, porque uma coisa já não combina com a outra. Daqui a pouco eu ainda venho perguntar sobre isso também. O que você acha sobre essa questão dos anabolizantes? Porque tem anabolizantes que são permitidos, tem uns que não, mas... Tecnicamente nenhum anabolizante é permitido. A Anvisa proibiu o uso de anabolizante pra uso estético. Então se você usa, provavelmente é tipo, se um médico te passou, meio que ele já não podia passar essa receita, né? Porque é proibido o médico passar receita, a não ser que for alguma coisa que é... Alguma reposição hormonal. Exatamente, reposição hormonal. Mas hoje em dia todo mundo usa pra uso estético. É proibido, mas fazer o que, né? Pra você subir nos palcos, não tem como você subir natural. Eu ia perguntar agora. Não tem como você subir natural. Você tem como ter um shape se você não tomar um suquinho? Tem como você ter um shape daqui a uns 10 anos, sei lá, se for esse seu propósito. Porque o anabolizante, ele ajuda você... Ele não é tipo assim, uma coisa mágica, né? Mas ele avança tudo o que você precisa. Tipo, um shape que você ia conquistar em um ano, em uns 3 meses você já consegue alcançar um shape melhor. Porque ele aumenta a sua definição, aumenta a sua força. Então você pega mais carga, aumenta a sua massa magra. Mas isso vai depender também da sua dieta. Porque se você usar um anabolizante e você não se alimentar direito, não fazer um treino direito, não tiver um bom acompanhamento, já era. Você não vai ter resultado nenhum. Eu conheço muita gente que usa anabolizante e tem um corpo normal, que você olha assim e você fala assim, natural. Não, e na verdade, pra essas competições, por exemplo, nos Estados Unidos, tudo é liberado, né? É, nos Estados Unidos, no Brasil, não. Nos outros países. Mas no Brasil, todo mundo que compete usa anabolizante. Mas só não... Então, mas aí tem que ter um acompanhamento médico, né? Ah, tem que ter. Porque isso pode dar problema no coração, se você não souber usar. Você tem que fazer. O Arnold Schwarzenegger mesmo fez uma cirurgia do coração por causa de anabolizante. É, muitos deles fizeram. É, a maioria deles faz. Sim, porque mexe muito com o seu corpo. Então, você tem que ter um acompanhamento de uma pessoa que entenda do que você tá usando. É, um acompanhamento médico pra você fazer os exames antes. Aí você, por exemplo, você fez um exame agora, aí passou uns três meses que você tá usando, você vai lá, refaz os exames pra ver como é que tá os níveis, se tá tudo ok. Se não tiver, você para. Se tiver, depende do seu objetivo, né? Porque se você não for ser fisiculturista, eu acho que não é necessário você usar anabolizante. É... E aí, se tiver tudo ok, você continua, mas sempre com um bom acompanhamento com alguém que entenda. Porque se você fizer qualquer merda... Pode falar merda? Pode. Pode falar o que você quiser, ok. Ok. Quando você fizer qualquer merda... Já era. Seu fígado já era e tudo que você queria, acabou. Porque é muito difícil. Oxidrolona que fala... Oxidrolona. Oxidrolona. Ela tem muito efeito negativo? Ah... Em mim, eu faço uso da oxidrolona. Em mim, eu não tive muitos efeitos negativos. Por exemplo, ela deixa a voz mais grossa. Minha voz não é grossa. É... Tem muita queda de cabelo. Ah, mas o cabelo eu nunca tive muito, então... Em mim não mudou muita coisa. É... Não deu pra você, ainda me diz. Não, mas os que é mais aparente assim são... A voz fica mais grossa, queda de cabelo, pele oleosa, acne... Isso na mulher ou no homem também acontece a mesma coisa? Isso na mulher. No homem, os efeitos colaterais são baixos, porque assim... O homem normalmente não usa oxidrolona. Ele usa umas drogas mais fortes. Porque não tem tanto efeito neles. É bem difícil você ver um homem que usa oxidrolona. É... Na mulher que são os efeitos mais fortes. Aliás, que qualquer anabolizante que a mulher usa pega bem mais. Porque eles são mais pro sexo masculino, né? Não pro sexo feminino. Mas... É... São esses. Eu não tive muito... Minha pele tranquila. Não tenho muita espinha. A voz não ficou grossa. O cabelo ainda tá na cabeça. Ha, ha, ha.